Olá, queridos, queridas, como vão vocês? Aqui é Cíntia Bandeira Lino, trazendo muita informação útil para todo mundo. Quem é novo no canal, bem-vindo, bem-vinda. Deixe seu like aqui, se inscreva se você ainda não for inscrito. Deixando seu like e também você se inscrevendo, o YouTube entende que vocês estão gostando deste conteúdo. E eu quero chegar aos 100 mil inscritos, por favor. Vamos me ajudar neste sonho. Eu peço humildemente isso. Meus anjos, o assunto de hoje é sério e eu quero só falar uma coisa para começar. Vocês sabiam que existe uma biblioteca portátil que qualquer um pode carregar na bolsa e que também ajuda muitas pessoas a chegarem até Deus com tudo? Os fanáticos usam para oprimir e maltratar os seus adversários? Fiquem aí. Eu volto no minuto para falar qual biblioteca portátil que é esta. Vem a vinheta. Voltamos em seguida. A este é meu quinto livro, Separados pela Fé. Tanto ele quanto os meus outros quatro livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br Onde são aceitos três tipos de pagamento. Transferência online, boleto bancário e cartão de crédito de várias bandeiras. Podem comprar lá sem medo e com muita segurança. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na legenda. Muitíssimo obrigado por acompanharem o programa. Se inscrevam no canal e a gente se vê. Pois é, queridos, já estou de volta para falar da biblioteca portátil mais famosa do mundo. O livro mais editado e lido no mundo todo. Com vocês, amores... Ah, não. Aqui está apagadinho. A Bíblia Sagrada. Isso mesmo, meus amores. Este livro é uma verdadeira biblioteca. Vem do grego, biblioteca. Bíblia significa biblioteca em grego. Este livro aqui contém 73 livros na versão católica e 66 na versão protestante evangélica. Este livro é dividido em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu provo para vocês que é uma biblioteca porque, gente, olha a quantidade de livros. Eu não vou falar todos os livros que tem na Bíblia. Não, porque nós não temos tempo e vocês vão se cansar demais. Olha aqui. Está vendo só, gente, quantos livros? Muitos, né? A câmera focaliza bem. No total são 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Por que é dividido entre Antigo e Novo Testamento? É antes de Cristo e depois de Cristo. Meus amores, a Bíblia começou a ser escrita por tribos, né? Nos tempos antigos. Tudo começou com a tradução oral. Um ia falando para o outro verbalmente. Depois os textos eram escritos em coro de animal. E depois foram escritos em pergaminhos. E na Idade Média foram organizados, dentro do livro chamado Bíblia Sagrada, pelos monges, nos mosteiros. Monges e mosteiros não é assunto para hoje. Numa outra oportunidade, quem sabe, se alguém quiser que eu fale deste assunto, deixa aqui nos comentários embaixo, que eu pesquisarei e falarei. Mas só se alguém pedir, tá ok? Vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem. Bom, vamos prosseguir com o programa. Tá? Então, eu falei que a Bíblia Católica é um pouco maior que a Bíblia Evangélica, porque alguns livros do Antigo Testamento foram retirados da Bíblia Evangélica por estarem escritos em grego. Uma parte muito interessante da Bíblia são os salmos. O salmo, na minha opinião, que eu considero um dos mais bonitos, é o salmo 23, que eu vou ler para vocês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa e na presença dos meus adversários, unges-me, a cabeça com óleo, o cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Outra coisa, gente, no Novo Testamento contém os quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, fora os atos dos apóstolos e as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que são bastante interessantes. O apóstolo Paulo, se vocês quiserem, eu também falo em uma outra oportunidade, agora não. E, gente, a Bíblia, ela pode servir tanto para salvar quanto para matar. Muitas pessoas usaram versículos bíblicos para oprimir as pessoas que elas não gostam. Bom, vidas pelo fanatismo religioso, que é uma coisa muito nojenta que eu detesto e eu já falei disso aqui no canal, tá? Depois, se vocês quiserem, dá uma buscadinha aqui no canal que eu fiz um vídeo sobre fanatismo religioso. A Bíblia, gente, ela deve ser estudada com muito cuidado para não cair no fundamentalismo. Ela foi escrita em três idiomas, hebraico, aramaico e grego. E o primeiro idioma ocidental para a qual a Bíblia foi traduzida foi o latim, depois o alemão, por Martinho Lutero, na Idade Moderna. Meus amores, a Bíblia tem que ser estudada com muito cuidado, com hermenêutica e exegese. Anjinhos, aguardem uns minutinhos que eu volto no minuto para continuarmos essa conversa. Fiquem agora com o comercial. Esse livro, com certeza, deve ser lido pelo papai, pela mamãe, pelo avô, pela avó, pelo menino, pela menina, pelo mocinho, pela mocinha, pela família toda, pelos professores, educadores. Ele se chama Contos Inocentes para Meditar. São sete histórias que têm mais do que lições normais. São lições de vida. Ele está à venda no site www.clubedeautores.com.br Eu vou repetir, www.clubedeautores.com.br Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Estamos aí, estamos juntos. Muito obrigada. Amores da minha vida, já estou de volta. Lembra que eu falei que a Bíblia tem que ser estudada com muita calma, com hermenêutica e exegese? Bem, eu estou aqui para sugerir também alguns livros para ajudá-los no estudo. ABC da Bíblia, para iniciantes é muito bom. Catecismo da Bíblia, que tem muitas perguntas, muitas dúvidas. Primeiros passos com a Bíblia. Bíblia, livro feito em mutirão. Pequeno vocabulário da Bíblia. Pois é, tem muitas palavras que vocês não entendem, então é bom ter um vocabulário para ajudar. Bíblia, livro da aliança que explica partes do êxodo. Carta aos Romanos, explica as cartas de Paulo aos Romanos. Esperança de um povo que luta, explica o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Conheça a Bíblia. Leitura orante da Bíblia. Tire suas dúvidas sobre a Bíblia. Atlas da Bíblia. Gente, esse livro aqui é bastante interessante e colorido, porque mostra os locais onde aconteceram as histórias bíblicas. Tem textos também. Olha que interessante, gente. Mostra o povo lá, os reinos de Israel. É bastante legal esse livrinho aqui, tá? Manual para estudar a Bíblia. É muito bacana também, porque é um livro bem fácil, né? Para quem for estudar a Bíblia é interessante. Esse livro aqui, ele é tão simples de entender. Você lê rapidinho e você aprende muita coisa. E também eu não poderia deixar de falar de promessas de Deus para você. Esse livro aqui, gente, eles separam versículos bíblicos para ajudá-los a refletir quando você está doente, sobre a vida, sobre o amor de Jesus Cristo. É bem interessante isso aqui, até para dar de presente. Bem legal esse livro, gente. Bacana mesmo. Agora, antes de encerrarmos a conversa, eu gostaria de falar umas coisinhas para vocês. Espero que não me leve a mal, não achem que eu sou a tia velha chata que está brigando com todo mundo. Mas, por favor, minha gente, não briguem por causa de religião, por causa de Bíblia. Cristo não gosta disso. Não me venham com fanatismo religioso, porque eu sei que o meu público querido, amado, idolatrado, não é fanático. Mas, assim, às vezes aparece um espírito de porco aqui no canal. Então, esse recado é para os espíritos de porco que gostam de encher o saco dos outros, tá? Então, gente, não oprimam as pessoas que têm a religião diferente de vocês. Respeitem a diversidade religiosa. Falem de Deus, falem da Bíblia, falem da verdade, homem filho de Deus, sem fanatismo, sem falta de respeito, gente. Tá? Eu tenho quatro Bíblias na minha casa. Duas católicas. A Bíblia de Jerusalém que já está apagada aqui. A Bíblia de São Pastoral. E duas evangélicas. Inclusive, uma das evangélicas está em língua inglesa. Whole Bible. Porque eu falo inglês. Muito legal, gente. Então, meus amores, vamos respeitar a crença dos outros. Podemos falar de Bíblia com as pessoas, mas sem fanatismo. E muito menos sem fundamentalismo, tá, gente? Não levem a Bíblia ao pé da letra. Usem a hermenêutica e exergese. O que é hermenêutica e exergese? Vão procurar no dicionário que vocês têm inteligência para isso. Eu vou ficando por aqui. Até mais ver, turminha. E deixem seus comentários que eu vou responder. E deixem seus comentários.